Música Gente olha pro céu, gente quer saber Hum, gente é o lugar de se perguntar Hum, das estrelas se perguntarem se tantas são Cada estrela se espanta a própria expulsão Gente é muito bom, gente deve ser o bom Tem de se cuidar, de se respeitar o bom Que está certo dizer que estrelas estão no olhar De alguém que o amor te elegeu pra amar Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leilinha, Suzana, Tadré Gente viva, brilhando estrelas na noite Gente quer o mundo, gente quer ser feliz Gente quer respirar pelo nariz Não, meu negro, não trai a mim dessa força não Dessa força que mora em seu coração Gente lavando roupa, amassando pão Gente pobre, arrumando a vida com a mão E o coração da mata, gente quer prosseguir Quer durar, quer crescer, gente quer morrer Rodrigo, Rodrigo, Roberto, Catano, Moreno, Francisco, Gilberto, João Gente é pra brilhar, não pra morrer de forma Gente é triste pra levar do céu de anil Gente não entenda, gente nada nos viu Gente espelho de estrelas, é o resto do esplendor Se as estrelas, são tantas, são reis do amor Maurício, Lucila, Gildasio, Ivonete, Agrippino, Gracinha, Zezé Gente espelho da vida, doce mistério Gente espelho da vida, doce mistério Gente espelho da vida, doce mistério Vida, doce mistério Vida, doce mistério Currida doce mistério Currida doce mistério